É o Bungo tentando voltar para o jogo, tentou tocar aqui no Cabeça! Luiz Felipe, gol! E a cabeça na combina, laser, cabeça na fatal! Boa bola, as costas da marcação, chegou antes, se podeu acabar no segundo, no segundo, no segundo! Gol! Luiz Felipe, um toque com sutileza, com elegância e com muita qualidade! Chegaram do Carlos Eduardo para o Luiz Felipe! Gol! É o terceiro gol dele no Campeonato Carioca 2023! O Campeonato Carioca 2023! Último! Meio boa, cruzamento, toque! Gol! Meio boa! Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL